Fala pessoal, é Henrique Gaming Gazi, tchau mais um vídeo pra vocês, por favor, mais um vídeo aqui e o Free Fire está de volta E faz muito tempo que eu não gravo porque eu parei de jogar naqueles dias só, então tudo bem. E não esquece que eu corro com uma roupa diferente, tá bom? Vocês podem ver. Ah, mano. Vocês podem ver. Eu ganhei só que de três dias só. Então, vai que eu volto a jogar diariamente, né? Enfim, bora pro vídeo. Pessoal, eu tô gravando sem facecam porque vai ficar muito chato só olhando pra minha cara, ajeitando a câmera e tal. Mas olha aqui, um monte de pessoa com a mesma skin, pô. Ah, mano, tá de sacanagem com a minha cara. Ah, mas enfim, mano. É isso que tá acontecendo aqui no Free Fire agora. Ai, ai, mano. Como é bom. Enfim, galera, vamos começando aqui. Já tamo na ilha. Ah, eu só vou aumentar um pouquinho o som. Porque vai ser muito quenço. Vai ser muito mais quenço do que antes. E eu tô com... Um negócio aqui. Olha que galera, mano. Se eu tivesse skin pra sempre, mano. Nossa, mano. Enfim, é a vida que a gente vai ter que usar por três dias. Beleza, então. A gente vai ter que cair aqui, ó. Beleza, então. Olha que os caras vão, pô. Ah, mano. Quero que cair com a minha cara, né, pô. Veio arma? Veio. Não é que as maiores? Ué! Ah, quero que cair... Ah, mano. Vai! Ah, mano. Fazer o quê, né? A gente foi mal. A gente tem que pagar por... Ser noob. Beleza, segunda partida. Bora lá, mano. Que eu já tô... Tô bravo na última partida. Largo meu crava. E eu não consigo... E eu não consigo sobreviver. Mas, enfim. Aqui vai ser diferente. Vamos quitar sobreviver o máximo de que eu possível pra ir pra Oroquês e quem sabe pro Atina. Ainda nesse vídeo, né? Enfim, vamos cair em uma casa aqui. Eu voltei com o clube, tá, pessoal? No Free Fire, porque eu... Existe... Ah, o que eu sei lá pra fazer? Bora jogar Free Fire, né? E aí, que é o clube seco e tal. Enfim, tá? Ah, cara que saca... Ah, mano. Enfim, tá? Mano, eu vou morrer porque... Eu podia ir cá pela paca, mas que se ganha. Beleza. Não é, mano. Não é, mano. Ai, cara, bu. Não é, mano. Ah, en Mama. É, mano. Ah, ben II. E aí, mano. É, mano. É, mano. Brasicão. Bora. Vai, calma. Ah, mãe, oi. Ah, mãe, vai cagar, mano. Ah, mãe. Oi, oi. 58. 58, mano. Ah, vai cagar, mano. Beleza, bora lá. Mais uma partida. Já que a gente caindo. Beleza. Nossa, eu caí sem querer, mano. Eu podia voltar pra avião, né? Mas tudo bem. Beleza. Se o fã de ouvir gritado, pudesse se dar uma julgada, não me acompanhar, beleza. 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 Vai. Vai. tudo isso pra nada, tudo isso pra nada Opa, Sky, e olha, olha que da hora, Sky, com o envelopamento, mano, ficou uma da hora, eu soquei isso por seis dias, nesse envelopamento, mas eu achei da hora. Beleza, então... Beleza... Pessoal, se eu pode falar é por dois motivos. Primeiro que eu coloco sono, porque eu virei à noite, e segundo porque eu coloco sem crago, mano... Beleza, então... Porque eu não dormi hoje, mano... Ai, mano... Eu precisava terminar curto desse jeito... Eu não quero terminar curto. Tudo bem que eu preciso dormir, mas... Eu não quero que... Fique curto, mano... Eu esperei... Até amanhecer, mano, pra gravar vídeo, mano... Eu não vou insistir nunca... Eu não quero que... Eu não vou insistir nunca... Eu não quero que... Eu não quero que eu pegue de novo. Eu espero que eu pegue de novo... Eu não quero que eu pegue de novo. Beleza Ai que susto que eu pensei que é Pensei que é um mosquito mano Pensei que é um mosquito mano Vou ir lá no pé aqui mano Vídeo que vem aqui em 10 e 12 minutos Porque mano, tô cansadão mano Pessoal, um aviso, esse vídeo pra eu gravar de manhã Talvez saia tarde, talvez saia noite Então não fiquem desse jeito Fica aí confusão Ah mano, o pai ele tira sozinho Eu tô jogando forte Ai mano Ah mano vai Pegar uma escala de ouro Obrigado jogo, obrigado Enfim galera, o vídeo vai terminar por aqui Espero que eu goste Desculpe essa... Essa cara de desmolinho Eu tô... Me cansado mano Eu não... Acabei de colocar uma plataforma E agora eu só vou pedir pra ela Não sei o que a filha não O que eu tenho que fazer Me filha Espero que eu goste Espero que eu goste Espero que eu deixe lá Se quer ir mais, fui fai mano Se quer ir a volta... Se quer ir... Se quer ir... A volta eu fui fai mano Deixa o seu ar aqui Vai ver como tá pro lado Pô vai Enfim né Que a gente fala Que tá pro lado A cama Mas é pro outro Entendeu? Tipo... E o seu nome Entendeu? Enfim Ahn... Falou Ai eu esqueci Que é 14 de julho Vai ter vídeo especial mano Vai ficar ao menos de um mês Enfim... Falou... Tchau...